TÍTULO 3 DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE IMATERIAL CAPÍTULO 1 DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INTELLECTUAL VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL Artigo 184 VIOLAR DIREITOS DE AUTOR E OS QUE LHIS SÃO CONEXOS PENA, DETENÇÃO DE 3 MESES A 1 ANO OU MULTA Parágrafo 1º Na mesma pena do parágrafo 1º incorre quem, com o intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe a venda, aluga, introduz no país, adquire, oculta, tem em depósito original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, reproduzido com violação do direito de autor. do direito de artista, intérprete ou executante, ou do direito do produtor de fonograma, ou ainda, aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente. Parágrafo 3º Parágrafo 4º Parágrafo 4º Parágrafo 4º Parágrafo 4º Parágrafo 4º Parágrafo 4º Parágrafo 5º Parágrafo 5º Parágrafo 5º Parágrafo 5º Parágrafo 5º Parágrafo 5º Parágrafo 6º Parágrafo 6º Parágrafo 6º Parágrafo 6º Parágrafo 6º Artigo 198. Artigo 199. Artigo 200. Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho praticando violência contra pessoa ou contra coisa. Pena, detenção de um mês a um ano e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Para que se considere coletivo o abandono de trabalho, é indispensável o concurso de pelo menos três empregados. Paralisação de trabalho de interesse coletivo. Artigo 201. Artigo 201. Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho provocando a interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo. Pena, detenção de seis meses a dois anos e multa. Invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola. Sabotagem. Artigo 202. Invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola com o intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho. Ou com o mesmo fim, danificar o estabelecimento ou as coisas nele existentes ou delas dispor. Pena, reclusão de um a três anos e multa. Frustração de direito assegurado por lei trabalhista. Artigo 203. Frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação do trabalho. Pena, detenção de um ano a dois anos e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo primeiro. Na mesma pena, incorre quem, inciso 1, obriga ou coage alguém a usar mercadorias de determinado estabelecimento para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de dívida. Inciso 2. Impede alguém de se desligar de serviços de qualquer natureza, mediante coação ou por meio de retenção de seus documentos pessoais ou contratuais. Parágrafo segundo. A pena é aumentada de um sexto a um terço se a vítima é menor de 18 anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou mental. Frustração de lei sobre a nacionalização do trabalho. Artigo 204. Frustrar mediante fraude ou violência, obrigação legal relativa à nacionalização do trabalho. Pena, detenção de um mês a um ano e multa, além da pena correspondente à violência. Exercício de atividade com infração de decisão administrativa. Artigo 205. Exercer atividade de que está impedido por decisão administrativa. Pena, detenção de três meses a dois anos ou multa. Aliciamento para o fim de emigração. Artigo 206. Recrutar trabalhadores mediante fraude com o fim de levá-los para território estrangeiro. Pena, detenção de um a três anos e multa. Aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional. Artigo 207. Aliciamento de trabalhadores com o fim de levá-los de uma para outra localidade do território nacional. Pena, detenção de um a três anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem recrutar trabalhadores fora da localidade de execução do trabalho dentro do território nacional mediante fraude ou cobrança de qualquer quantia do trabalhador ou ainda não assegurar condições do seu retorno ao local de origem. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de um sexto a um terço se a vítima é menor de 18 anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou mental. Título 5. Dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. Capítulo 1. Dos crimes contra o sentimento religioso. Ultrage a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Artigo 208. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. Impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. Vila e pendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Pena, detenção de um mês a um ano ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de um terço, sem prejuízo da correspondente à violência. Capítulo 2. Dos crimes contra o respeito aos mortos. Impedimento ou perturbação de cerimônia funerária. Artigo 209. Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. Pena, detenção de um mês a um ano ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de um terço, sem prejuízo da correspondente à violência. Violação de sepultura. Artigo 210. Violar ou profanar sepultura ou urna funerária. Pena, reclusão de um a três anos e multa. Destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Artigo 211. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Pena, reclusão de um a três anos e multa. Violipendio a cadáver. Artigo 212. Violipendia a cadáver ou suas cinzas. Pena, detenção de um a três anos e multa.